Uma carga significativa, com 15 mil maços de cigarros oriundos da Bolívia, acabou sendo interceptada e apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364, na capital Porto Velho. A carga de cigarros estava em uma caminhonete que teria saído do distrito de Jaci, Paraná, com destino à capital, onde seria feita a distribuição no comércio da cidade. No momento da abordagem, o condutor do veículo aparentava nervosismo, o que chamou a atenção dos agentes que, em uma revista mais detalhada, encontraram a carga de cigarros. Um homem de 32 anos recebeu voz de prisão pelo comércio ilícito. Ele confessou à polícia ser reincidente e já teria sido preso outra vez pelo mesmo crime.